Música Fala galera do Edmobile, suave na nave, no deserto do deserto? Hã? Seguinte, o videozinho de hoje é da OctaOS Essa custom room é muito boa, estável, boa de kernel, duração de bateria legal É o seguinte, a galera que curte uma custom room baseada na CM, de tema, aí é estável Não tem muita firula, mas já tem uns esqueminha legal, então vale a pena conferir Os aparelhos compatíveis são, lembrando que quem faz o link é o Rafa Barquito Hã? Logo vem muita coisa legal, o Rafa está bolando aí, o menino é um gênio Rafa, estamos juntos Nexus 5, 5X, o 6, o 6P O LG G3, o G4 são dois modelos, o Galaxy S2 e o Galaxy S4 Moto X1, Moto X2 e o Moto G3 Tem uma lista de device, se não falo do seu aparelho, caso tenha alguma coisa Você olha na lista, caso tenha é só baixar Não esqueçam do GAPS, que é Play Store e companhia Não esqueçam, certo? O resto é só acompanhar o vídeo, espero que gostem Ah, quando eu falo do kernel de torque, que o vídeo está passando aí e tudo O novo kernel de torque, para quem não sabe como está, está nesse esquema Porém, não posso fazer o vídeo ainda, nesse momento, porque está dando um reboot Então eu e o Rafa estamos esperando o cara desenrolar essa história E a gente já faz o vídeo Caso a gente ver que vai demorar, aí a gente faz com o outro kernel antigo Com o editor antigo E depois renova para esse Mas vamos só dar um timezinho aí para ver qual é que vai ser essa história, certo? Hã? Sem muito blá 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 Rafa Marquito, é nóis que voa Hã? Parto Play Fala galera, bora para o videozinho? Ó que tá osso Hã? Parto Play Então galera, na descrição do vídeo Volta Zoom É o seguinte Vai estar esse esquema do link que o Rafa Marquito faz Então, ó Sucesso total Então aqui vai estar os Nexus O LG, Moto X Certinho Os gaps Certo galera? Não esqueçam de baixar os gaps e instalar certinho Eu mostro no final do vídeo como instala, custom, tudo certinho Quer saber mais sobre como instalar um custom room? Tem um vídeo no canal Aqui é o grupo Android Mobile, certo? Clicar aqui, você vai para o grupo Aqui é o grupo Android Custom Rooms do Rafa, do Marquito E a galera lá, tudo firmeza Então um salve para todo mundo lá Um abraço para a galera do Android Mobile, é nóis que voa Então é o seguinte Sensacional, não tem erro Só baixar aqui e já é Sobre a custom Ela é baseada em uma CM Então ela vem nesse esquema Até deixei o wallpaper que o desenvolvedor fez no esquema Achei muito bacaninha E é assim Estável Muito Fluida também Não deu lag Bateria legal Então vale a pena Só não tem isso aqui Porque isso aqui é um modo exposed Certo? Então é o seguinte Nas configurações É o mesmo esquema que todas Da CM Mesmo esquema da CM Você vem sobre o telefone Numa da versão Lembrada, ela 6.0.1 Sete clique Vai abrir a opção do desenvolvedor Já vai vir com o root, certo? Vai vir com o acesso root liberado Então aplicativos EADB Acesso root Então você não vai precisar mexer Só se você quiser Diminuir um pouco A escala de tempo de animação Aí você vem aqui, ó Diminui um pouco Aí você coloca o tempo que você quiser E deixa no esqueminha Certo? E é aquele esquema que todo mundo sabe E o resto é tudo igual O que vai mudar É esse esquema aqui, ó Tentáculos Que é Esse ícone aqui De um Gzinho Esse aqui tem umas Customizaçõezinhas aqui Primeira abinha É a aba do desenvolvedor Do time dele lá Da galera que faz Pra cada aparelho e tal Galera top Aqui os esqueminha deles Tem as comunidades no G+, Então a galera que curte a custa Não sei o que Quer fazer parte lá É só em adicionar os caras lá Que vale a pena Aplicativo Silk Bar É aquele esqueminha aqui do lado Né? Você vai puxar E vai fazer aqui E aqui você adiciona Os aplicativos, ó Vai adicionando E dá ok Certo? Aqui você vai aumentar O tamanho da barra De colocar ela pra cima Ou pra baixo E aqui você quer Colocar ela inteira Eu vou dar uma Uma demonstração, ó Certo? Aqui Eu tô puxando Pelo lado da câmera Então eu tô vendo De outro lado Mas tá limpo Eu vou mostrar também Aquele aplicativo de Gess Deixa eu ver Deve estar inativo Vem aqui Opa E aí você escolheu Quer deixar certinho Tá aqui Vou desligar Aqui Botões Canhoto direito Dois toques Desliga Aqui pela nave barra Certo? Vai clicar aqui de novo Dois toques Desliga E volume Você quer aumentar O volume do sistema Volume do alarme Sistema Tudo Você vem aqui E mexe aqui Certo? Vem aqui E arruma Não gostou Dá reset ali Certo? E agora Vem aqui Gesture Que é o seguinte Vou aumentar aqui O esquema Deixar por causa da câmera Então vai ficar Você vem aqui Puxa essa aba Uma galera Como que usa isso? Então eu já vou mostrar Nessa custom Aqui você vai fazer O gesto que você quer Então você vem aqui Em gesture Adicionar Adicionar gesto Você vai escolher Algum esquema que você quer Escolher Uma Ação da nova lausa Vamos dar um exemplo assim Pesquisar E vou fazer um P Certo? Done Então eu vou lá Vou puxar Aí ó Vem essa coisa E vou fazer um P E aí ele vem pesquisar Certo? Outros que eu já fiz Vamos ver Recentes Ó Câmera Então Isso daqui É uma mão na roda Puxou Vamos ver Recentes Puxou Ó E aí você faz o esquema Que você vai entender Você faz o gesto lá Salva Põe um aplicativo Ou uma ação Que você gosta E já vai certinho Certo? Então vou voltar lá Fez isso Ou quer deixar Só mais fininho Ou quer deixar Vai pra cima Ou quer dizer Lá em cima Você pode escolher O canto que você quer E puxar E escolher o lado também Ou aqui Ou aqui Não tem erro Certo? Eu gosto desse esquema Esquema do Carnal Auditor Que eu falei Né? Esse é a versão antiga E essa é a versão nova Então logo logo Vai atualizar pra essa Então quando tiver no esquema Eu faço vídeo Caso demorar um pouquinho Aí vou fazer desse mesmo Certo? Quem curte Carnal Auditor É uma maravilha Tela de bloqueio Esqueminha lá Deslizar Tal Senha Aí você escolhe Aqui pra você mudar Os atalhos Da área de bloqueio Tela animada Com aquela coloridinha Ali na frente E se você quer Deixar uma mensagem Deixar seu nome Alguma coisa Você coloca ali E salvar Vai ficar no esquema Certo? Tipo assim Ó Esquema do AdMobile Quinta-feira Certo? Então esse esquema E animada É aquela corzinha Que fica lá fora E é isso aí Aí vem aqui Mixed Weeks Pra você bloquear Algum aplicativo Alguma coisa Aí você vem aqui E bloqueia E tal Faz isso com cautela Pra você não bloquear Algum aplicativo Que se use Que vai fazer falta Depois Menu de energia São exatamente Esse esquema Aqui Ó Aí se você Vem aqui E vai adicionando E aí ele adiciona mais Certo? Também é maneiro Privacidade Aqui os aplicativos Que você quer proteger Alguma coisa Recentes Aqui tem dois esquemas Aqui você pode colocar A barra de pesquisa Aqui em cima Né? Aqui você Vai estar desativado Você pode colocar O botão Que é ó Isso daqui Vou ir pro canto O centro Aí você escolhe O lugar que você quer Certinho Ó E aí ele vem pro canto Certinho Que você quer Certo? Gosta daquele esquema Do Omni Switch Que é Esse esquema aqui Aí você vem e ativa Ó Mesmo esquema Vem aqui Ativou ele Vem aqui E ativa aqui em cima E aqui vai estar o esquema Fez esse esqueminha aqui Você quer deixar Fosco Não quer Aí você configura Adiciona os aplicativos Os botões Ó Dá ok E aí Sempre vai estar aqui Esse esqueminha Não gosta dele Vem aqui Desmarca essa opção E desmarca essa opção Aí ele volta a outra Certo? Eu curto esse esquema Eu acho bem bacana Mas aí é gosto Barra de status Aqueles mesmos esquemas Os ícones Que você pode adicionar Que são esses Você pode mudar lá Aqui Você quer mudar O lugar do relógio Quer adicionar data Aqui Estilo da bateria Que é retrato Que é cerclinho Que é a porcentagem do lado Aí você muda o seu esquema Bateria bar É aquele esquema De bateria animada Aí você quer colocar animação Quando estiver carregando E quer colocar uma cor Na bateria Aí você coloca Deixando o esquema Que você quer E aí vai lá No mesmo esquema Dá pra mudar também A largura dela Blá, blá, blá Certo? Tráfego de internet Você gosta de deixar E puxar dá pra baixo Tem uma galera que fala Ah, mas tá ruim Pra puxar E não sei o que Aqui você coloca aqui Pra esquerda ou pra direita E aí você puxa E fica mais rápido Ah, e aqui também É o esqueminha de tempo Você clicar aqui Ele vai ficar Tipo, se é de dia Vai ficar com as nuvens Se é de noite Fica com a lua Certo? Aí a galera que curte É só marcar ali Barra de status É essa Perfil do sistema Que é o normal do esquema E os temas Que é Que nem a CM13 CM12 Que tem Esqueminha de tema Certo? Usei Vários Testei Não deu nenhum bugzinho Muito bom Esse último esqueminha aqui Se você clicar Vai ser o ícone Do Tentáculos Que vai sumir lá Da 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 sua tela E aí só vai ficar aqui Se você clicar Ele fica com o ícone lá E aqui também Ok? Fora isso De boa Ó Mega Top Então Fluida Ela É estável Isso que importa muito Certo? E aí é o seguinte Dá pra você mudar o DPI também Que eu esqueci de mostrar Aquela hora Aí você vem aqui Muda o DPI Reinicia E já era Certo? Então Sem muito blá 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 Vamos instalar? Compensa Compensa porque ela é Boa Então vamos lá Colocar aqui Iniciar Recuperação Vamos lá Lembrando Baixa Custom E baixos gaps Certo? Vai entrar em recover Se entra em recover Não sei o esquema do seu aparelho Vai entrar em recover Vem em wipes Vem em wipes Empresa avançada Dalvi cachê Sistema Dados E cachê Não vou pagar armazamento interno Porque a memória interna do meu aparelho É onde está a custom room Certo? Se você tem um cartão SD Aí você marca E não marca o cartão SD Certo? Feito isso Puxa a alavanca Ele vai dar um wipe Terminou Aí você volta 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 Vem lá Instalar E você vai Na onde que está A sua A sua custom Então a minha está aqui Ó Ó que está os Deixa eu ver aqui Aqui ó E aqui está Puxou E aí ela vai instalar Certo? Aí ó Está instalando E agora eu passo o vídeo para frente Que demora um pouquinho Certo? Pronto Entrou aqui Faz um wipe cachêzinho Certo? Aí volta Volta Vem aqui E procura o gaps Eu vou colocar O open gaps Deixa eu pegar Para isso aqui Como está modificado Vou puxar para o outro Deixa eu ver aqui Onde está o outro Open gaps Não Aqui Pronto E aí está lá no open gaps E aí eu vou passar o vídeo para frente Certo? Mesmo esqueminha Pronto Aí vem aqui O wipe cachêzinho Fez isso Inicia o sistema Aí vem aqui Ó Isso aqui é um logo que eu instalei E aí vai mostrar Dá um tempinho Essa parte demora um pouquinho E aqui vem para octaos Certo? Bora passar um pouco para frente Que demora até carregar certinho E aí vai carregar aqui Rapidinho 98 aplicativo Carrega rapidinho E já passa para frente Pronto E aqui está carregando Já vai carregar certinho Vai dar o reboot Deixa eu ver se aqui Dá para pular certinho Pronto Pulou aquela configuração De wifi E-mail Que vocês tem que fazer E aí vai vir Nesse esquema aqui E assim que vai vir Certo? Ó Limpinha Mesmo esquema E aí Só vocês fazerem a configuração Do jeito que eu falei Aquele esquema do aplicativo Mesmo esqueminha Certo? Botões E é isso aí galera Espero que tenham gostado É uma ótima custom Certo? Baseada na CM Muito boa Estável Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como quer? Até o próximo vídeo Vai to play Foi E aí galera Curtiu o videozinho? Se curtiu Deixa o joinha Compartilha com seus amigos É muito importante para o canal Se compartilhar o vídeo Ajuda a gente A crescer cada vez mais E mais pessoas Saber do canal Espero que tenham gostado do vídeo Muito obrigado pela companhia Se cuidem Que tem muito vídeo legal por vir Certo? Tu play Fui Basta baixar o aplicativo Droid Mobile? Então é o seguinte galera Vai na sua Play Store E digite Droid Mobile Isso mesmo O primeiro aplicativo que tiver lá Você baixa ele Não tem erro Nesse aplicativo Você vai ver todos os vídeos do canal Não vai perder nenhum vídeo Assim que sair um vídeo Ele já te avisa Tem a fanpage Canais parceiros E muito mais E também Quero agradecer ao desenvolvedor Alexandre Oliveira Pelo ótimo trabalho Isso mesmo galera Não vamos perder nenhum vídeo do canal Como que é? Artur Play Fui Mas tem uma Que prende La luna Tintarela Tintintina, a tiriúna Tintintina, vaciando te al Tintintina, a tiriúna Tintintina, vaciando te al Tintintina